Pra começar bem, mas muito bem esse ano, tem que ter uma cabeça legal, pensar positivo, mentalizar o que existe de melhor e ter uma oficina mecânica que vai cuidar muito bem do seu carro. Pra você ficar tranquilo, pra você saber que você não vai ser enganado, né? Onde você encontra todo o serviço, como freio, suspensão, escapamento, carburação, alinhamento, balanceamento, geral. Tudo! Bom, né? Quer dizer, é começar o ano bem, você vai ficar o ano inteiro em cima do carro, tem que tá bom pra você, não tem problema. E você também, ó, claro que o público masculino é óbvio que vem pra pneu d'água, mas o público feminino tem um tratamentozinho, sabe, especializado. Porque mulher tem trauma de selo, de briada e oficina mecânica, né? Então aqui eles fizeram o que? Eles falaram, não, vamos tratar a mulher direitinho, vai ser uma incerteza que ninguém tá enganando, que ninguém vai colocar peça a mais, peça a menos, né Renata? É só que for certo, né? O que é certo é certo. Então tá dando super retorno, então, você que não sabe um dia, já sabe, pneu d'água. E olha, tem uns preços que estão super hermosos. Aqui, olha, você que tem Gol Voyage Paraty 1.6, dois discos de freio mais um jogo de pastilha por R$45,00 já instalado. Você que tem Gol Voyage Paraty, um jogo de, são quatro amortecedores com FAP, R$134,00. Também tudo já instalado, tá? Você que tem Mons e Cadete, eles têm quatro amortecedores remanufaturados com um ano de garantia por R$60,00. Você que tem Escort, Venom e Apolo, quatro amortecedores com um ano de garantia por R$89,00. O preço é bárbara aqui. E Escapamento Silencioso Traseiro, pra Uni, pra Prêmio, por R$28,00. Barbada, né? Então anota o endereço, que é pra você ficar com ele na agenda bonitinho o resto do ano. R$1,00, Antônio de Barros, 1930, no Tatuapé. O telefone... 2180095, de segunda a sexta, das 8h às 19h, de sábado, das 8h às 16h. Maravilha. Você começar o ano com o seu carro bem em ordem, bem tranquilo. Peneu, cuidado. Peneu, cuidado.